E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHO no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Estamos aqui na conta do vencedor dos bits de ontem, vamos depositar aqui para ele, usando é claro o cupom SONHO, que vai dar 35% de bônus, R$ 100 vai virar R$ 135 e bora. Vamos lá, clã. Seu pagamento foi feito com sucesso. Deixa eu dar uma olhada aqui no inventário dele. Ele já tem uma faca bem foda, uma Falcon Fade. E ele já tem uma luva bem foda, uma luva fade. Ele está de M4 Player 2, USP, Deu Branco e Glock Vogue. Mano, aqui eu acho que o que dá para nós pegar para ele é uma ALP e uma AK foda de primeira. O que a gente quer ganhar para ele aqui de primeira, uma ALP e uma AK. Vamos começar na ALPzinha aqui, já até tenho uma em mente. Estava pensando em uma Wildfire. Será que R$ 2 nós ganha uma ALP Wildfire para ele? Está começando a live um pouco mais cedo por solicitação da rapaziada e por adaptação da minha rotina aqui também. Mano, já foi o bônus todo. Eu, sendo bem sincero, queria que com o bônus a gente já tivesse com essa ALP. Vou dar uma mudada na estratégia aqui para a gente pegar ela. Vamos tentar fazer o Pá Pum Tei, mano. Pá, Pá, Pum, 43, 53 e 20. Agora é a hora do Tei e Fé. Tá lá, pelo menos a ALP nós já pegou. Agora nós precisamos pegar uma AK para ele da hora. 90, a gente nem precisava ter dado um tiro tão feroz, né? Vamos colocar um chorinho aqui para ele mesmo já pegando a ALP porque ele merece. E agora eu vou atrás de uma AK foda para ele. Vou nessa casa imóvel aqui. 65, 59. Agora, Desert Eagle, né, mano? Pisa linda. Então já pegamos uma AK, uma ALP e uma Desert Eagle. Agora, vou pegar para ele uma MP9 da hora, mano. Pô, essa daqui é bem show, viu? Pá, Pá, Pum. Que, mano, combina com o nome dele, né? O nome dele aqui é o Arco-Íris. Ó, ó, combina. Tá lá. Pisa linda, pisa linda. Então já pegamos também uma MP9. Hum, essa MAC 10 aqui é fortíssima, tá? Pá, Pá, Pum, Tei. Pronto, já pegamos também uma MAC 10. Uma M4x4 eu acho válido. Mano, essa Dragon King aqui é bem legal, tá? Pá, Pá, Pum. 49, 44, 69. 69, Reseta. Pá, Pá, Pum. 37, 16, 12. Agora é a hora. E aí? Pá, Pum. Pá, Pum. Pá, Pum. Pá, Pum. Pá, Pá, Pum. É a estratégia do Papá Pum, Tei. É que tem bastante gente nova aí na live, né, mano? Mas essa estratégia a gente já utilizou ela há muito tempo. É que agora a gente não usa tanto essa estratégia. Mas é boa, é boa. Ó, a gente depositou pra ele 100 dólares primeiro e pegamos a Alp. Aí eu não tava contente com esse Profit de 100, de 50. Profit não, né? Pra ele ia ser Profit. Mas, tipo, nós depositamos 100 pra pegar 50 e eu quis colocar mais 100. Coloquei 200 no total. Aí já pegamos aqui 100, 200, 250. O inventário dele tava bem legal já. Já tinha a faca, já tinha a luva. Aí tava com o M4 Player Two, uma USP Deu Branco e uma Glock Vogue. Então por isso que eu foquei nessas outras skins pra ele. Agora ele já tá de AK, tá de Alp, tá de Desert, tá de Mech 10, tá de M4. Tá faltando chegar ainda essa MP9. Pô, o envy dele tá legal. Agora o que dá pra gente fazer é tentar pegar um agente de CT e um agente de TR. Como a gente já tá no lucro e eu faço questão de pegar esses dois agentes, a gente vai um pouco mais conservador. A gente vai pegar os agentes mais baratos, mas que são legais. Como, por exemplo, de TR tem um agente bem barato que eu acho bem da hora. Um Mulick, ó. Ele era 3 dólares, já deu até uma subida pra 4,25. Aí eu vou fazer assim, ó. Pá. Pá. Pum. 88. 85. Não. Pá. 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 Pum. 48. 13. 28. É agora. Ok. Tá ligado? A gente joga com o Proveble Fair a nosso favor, tá ligado? Por mais que a gente saiba que um Proveble Fair anterior não interfere no Proveble Fair seguinte. Qual que é a chance de vir 10 vezes seguida abaixo de 33%, tipo, abaixo de 67%. Porra, é difícil, mano. Então a gente meio que não faz 10 skip red, a gente faz 3. E torce pro no quarto ou no quinto bater. Agora, vamos pra um agente de CT. Essa daqui é legal até. Pá. Pá. Pum. 95, caralho. 71 e 89. Pá. Pá. Pum. Aqui é o tiro. Se não pagar, é o segundo tiro na quinta tentativa. Pronto. Coisa linda. Pô, montamos um inventário bem legal pra ele, hein? Ah, tem as caixas gratuitas, né? Aí, né, nas caixas gratuitas eu gosto de arriscar mais, tá ligado? Pegar o valor das caixas gratuitas e dar um tiro muito louco. Porque, porra, veio de graça mesmo, foda-se, né? Veio de graça mesmo, foda-se. E dar um tiro, tipo, 100x. Se for pra ganhar, ganhou, saca? Ah. Calma aí. Essa scout aqui, ó. Veio ela de novo. Vamos pegar ela. Essa scout é bem bonita. A gente pega esses 2,69. Tipo, faz isso aqui, ó. 10x, tá ligado? Corre pra braço. Se bater, bateu. Se não bater, não bateu. É, isso mesmo. Pronto, agora a sua falta é chegar a MP9, o agente Mulic e a SSG. O resto já tá tudo na conta. Ganhamos a partir dessa Alpe, ó. Foi a Alpe de 272 reais, a AK de 243, a Desert de 260, a Mac 10 de 300 reais, a M4 de 167, essa agente de 27. Ainda tem o Mulic aqui, vai ser mais uns 20 e tanto. Tem a MP9 de mais uns cento e poucos reais. E essa scout aqui, que é baratinha. Tá tudo com nametag chinês? Isso aqui tá, deixa eu ver. O amor se espalha como um incêndio no verão. Caralho, finalmente achamos uma frase good do chinês poeteiro, né? Aí a AK, vamos ver a AK. Caralho, que good. Que meu amado segure minha mão até meu cabelo ficar branco. Caralho, esses chinês aqui tão de parabéns, mano. Então já vamos fazer o cálculo de quanto que ganhamos aqui pro Xavim. A MP9, 125. A Scout, 5 contos. A gente, 27. M4, 167. Essa daqui, 292. Essa daqui, 260. A AK, 243. E a ALP, 272. 1.414, 283 dólares. Sendo que 50 dólares veio a partir do primeiro depósito de 100. No segundo depósito de 100, a gente fez 100 virar 230 e pouco. Isso era o inventário dele antes. Essa Glock, essa USP, essa M4, essa faca. Aí a gente veio, ganhou pra ele essa ALP, Fogo Selvagem. Float 0.30. Ganhamos pra ele essa AK-47 Asimov. Float 0.13, ela tá Minimal Air. Ganhamos essa Desert Eagle Print String pra ele. Minimal Air, Float 0.13. Essa MAC-10, Barra de Ouro. Float 0.08. Se pá, tem Overpay porque essa M4... Essa M4... Não, essa MAC-10 aqui é de... Essa MAC é de fazer contrato e às vezes tem um China muito louco que paga mais por causa do float. M4. StatTrek, Rei Dragão. A gente... Primeiro Tenente, Farlow. A MP9, Protetor da Luz Estrelar. Essa MP9 aqui, no CS2, ganhou um charme muito forte. E essa SSG Acid Fade, que custa R$5. Olha que coisa linda. Então, meus lindos, CSGO.net, cupom sonho. O inscrito saiu. Tunado nas skins, hein? Tunado nas skins. Parabéns, meu lindo. É nóis! Parabéns, meu expanded no descrito. Parabéns, meu